Música E foi assim que deixei minha amada liberdade creindo que cambiava placeres por felicidade E hoje daria tudo por ser livre outra vez nunca mais nunca mais nunca mais E hoje daria tudo por ser livre outra vez nunca mais nunca mais nunca mais Antes eu vivia em liberdade sem horário de chegar Agora tudo é muito diferente a casa devo regressar E aí E aí não encontro a razão a razão de mim viver Que tonto que tonto E hoje daria E hoje daria tudo por ser livre outra vez Nunca mais nunca mais nunca mais E hoje daria tudo por ser livre outra vez Nunca mais nunca mais Nunca mais E hoje daria tudo por ser livre outra vez Nunca mais nunca mais mais Nunca mais Nunca mais